Benefícios da quitosana no emagrecimento A quitosana é uma fibra natural derivada do exoesqueleto de crustáceos, como camarão, caranguejo e lagosta. Ela tem sido amplamente utilizada como suplemento alimentar devido aos seus potenciais benefícios para o emagrecimento. No entanto, é importante salientar que os resultados podem variar de pessoa para pessoa. Alguns benefícios da quitosana no processo de emagrecimento Captura de gordura A quitosana é conhecida por sua capacidade de se ligar às moléculas de gordura no trato digestivo, formando um composto insolúvel. Essa propriedade faz com que a gordura não seja absorvida pelo organismo, resultando em uma menor ingestão calórica. Você prestou atenção? A quitosana tem a capacidade de captura de gordura. Sensação de saciedade A quitosana pode ajudar a promover a sensação de saciedade, o que pode levar a uma redução do apetite e menor consumo de alimentos ao longo do dia. Redução da absorção de colesterol Alguns estudos sugerem que a quitosana pode ajudar a reduzir os níveis de colesterol no sangue, principalmente o colesterol LDL. Ruim! Isso pode ser benéfico para a saúde cardiovascular, que é um componente importante do emagrecimento saudável. Estabilização dos níveis de glicose no sangue Acredita-se que a quitosana possa ajudar a estabilizar os níveis de glicose no sangue após as refeições. Isso pode ajudar a evitar picos de açúcar no sangue, controlar o apetite e evitar excessos alimentares. E se você quer uma dica quente sobre um produto no Brasil que contém a quitosana e é aprovado pela Anvisa, vou te deixar aqui então a sugestão do Redofine Caps. Esse produto foi pensado para quem deseja emagrecer de maneira definitiva e livre do efeito sanfona. Redofine Caps vem conquistando o Brasil como uma solução para emagrecer de forma natural e sem sofrimento. Indicado para quem quer emagrecer de maneira eficaz e natural, com ativos 100% naturais e livre de efeitos colaterais. Finalmente usar as roupas que sempre quis. Slu é conquistar sua autoestima e qualidade de vida. Benefícios do Redofine. Acelera o metabolismo. Regula o intestino. Reduz o colesterol. Diminui o apetite. Para que você tenha acesso ao site oficial, vou deixar o link correto aqui abaixo na descrição do vídeo. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.